Eu acredito que um dos maiores obstáculos que a gente encontra na área de marketing é justamente educar os clientes da necessidade de investir em marketing, principalmente no mercado tão competitivo quanto o americano. Existem tantas marcas nesse mercado que é necessário realmente fazer um trabalho consolidado, de planejamento e com investimento por trás. O segredo do sucesso da Samba Rock é desde o início ter foco nos nossos objetivos, planejamento para o futuro e começar pequeno e fazer um trabalho de crescimento orgânico contratando os melhores profissionais do mercado e oferecendo a mesma qualidade de agência grande a um custo muito mais acessível para essas marcas que estão chegando agora no mercado americano e que precisam de ajuda para desenvolver suas marcas e divulgar seus produtos e serviços aqui nesse mercado que é tão competitivo.